Música Fala galera, tudo bem com vocês? Tio na Era do Movente trazendo mais uma gameplay para vocês E galera, hoje o tio vai jogar um modo aqui, diferente Que cada player que eu dar kill, vou pegar a arma dele E tentar fazer umas kill com a arma do adversário Vamos ver se vai dar certo galera, bora lá Então galera, estamos aqui Começando aqui, só que morri de granada aqui, caraca A academia, desci já, meio gaspam Só que tenho que tentar dar kill por perto né galera Ah, vou pegar uma BME agora hein Pegou? Pegou né galera Só vai Uma kill, quer dizer, nem sei se fez kill né Não tava ativando no cara Ih, não foi também Nossa Peguei de volta BME galera Nem, na verdade eu nem tenho a BME Sem mentira para vocês, estou usando ela agora E eu curti hein Muito boa mesmo Mega kill Ih É galera, KBMR do um caboclo aí ó Tio fez auto kill já hein Três Duas, não lembro Não prestei atenção Mas é isso aí Não, não foi eu que matei então não vou Não vou pegar a arma ali não hein Vamos ver aqui galera Não vou ficar aqui não porque os caras costumam vir por trás aqui Daí já viu né Hum Olha como eu disse Ahhh Tá louco Atranadinha voando Toma Acho que eu errei ainda hein É Aí, ó Aqui mesmo Ah, não deu, galera Mas, show de bola, hein Porra, acabei a MR ali Fiz umas skills nervosa ali, hein, galera Curti Então, galera, estamos aqui Vamos ver aqui O que sai agora Nesta partida Como é que nós Encontra aqui nesse Player aqui Muito longe pro tio Irobus Cair, hein, galera Aqui tá perto Peguei aqui A K5 do Rapazinho ali Ih, cara Tá Um de AK-5 Quero saber qual que o O outro ele tá Que arma que ele tá Fica ali em cima Mas, vamos Vamos nessa aí Tomei, ô Lá, dê, ô Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Então galera Estamos aqui Está difícil galera O que vem é que as armas Mas eu acho que eu vou Mais pra frente ali Senão desse jeito Nunca vai dar certo aqui Olha o cara tem a K5 Então não vou pegar não galera Ó BMRzinha E bem na guarda que está acabando Pô Mais show hein galera Muito show Então foi isso galera Vocês viram aí que na primeira partida BMR comeu solta ali O Tio fez umas skills Até Até da hora Até Mas na segunda partida Ele não deu muito boa não Mas Foi show hein Foi show mesmo E galera Vocês que eu tiro o vídeo Eu deixo aquele like Ative o sininho Para vocês não estar perdendo Mais nenhuma Gameplay maluca do Tio Um abraço Para todos E Falou Tchau